o é melhor ele comer agora pois até chegar em casa já vai ser muito tarde está ótimo, comprei um vestido para a Beck, agora só falta achar a faca que Billy quer ótimo, se a gente esquecer dele ele vai nos comer vivo Xerife! 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 é o velho Will Stalls, ele está muito ferido, mataram a mulher dele e os dois empregados eu estava junto do Rio quando eu vi os tiros tá bom rapaz, se acalma e me conta como foi isso o senhor Stalls não pode falar direito, mas ele disse alguma coisa de soldado é melhor deixar ele levar o Stalls para o doutor Hanley, né Xerife? tem razão, vai, depois a gente conversa devem ser os desertores do Fort Winnet soube que assaltaram um banco no norte e mataram uma mulher não está se precipitando Tom? eu não acho Sam, eles deveriam estar vindo para o sul eu vou até o rancho do Stalls, para ver o que desculpa o... Sam! que? o rancho do Stalls é muito perto do seu fique de sobreaviso pode deixar Tom Sam! não se preocupe minha querida, não vai dizer nada vamos embora para casa não esqueceu de nada Dora? não, está tudo aqui vamos embora então vamos David, onde é que você vai? vou ver o ferro para os cavalos vai para casa, Becky mas David escute, vai para casa vai para casa vai para casa não vai tem algum problema não, não, não eu estou meio nervoso, é só isso vou tem que esperar fique calmo que eu já volto logo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL David! David! David, meu filho! Pai! Pai! Soldados! Aqui! Eu esperei você, pai! David! Mãe! David! 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 Oh, David! David! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou até a cidade, Dora. Tem que pedir ajuda. Obrigado, Peck. Tá. Por que paramos aqui? Eu mandei chamar Charles Gordon, Abilene. Nós não precisamos da polícia, Sam. Eu sou a lei. Ninguém tá negando isso, Tom. Mas eu mandei buscar um rastreador, não um policial. Charles Gordon é melhor saber disso. Tá certo, Sam. Traremos sua filha de volta e esses desertores antes que eles cheguem aqui. Obrigado. O rastreador. O rastreador. O rastreador. O que é isso? Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro de São Paulo Não, Dora, perdemos completamente Quero agradecer a todos vocês Vamos descansar ali Vamos trocar de montaria e partir para uma longa caminhada Nunca mais uma achar ela, né? Não, não, nem pensa nisso, Dora Eu... Eu queria tanto não ter ralhado com ela hoje Veja só, Sam, eu não ralho com ela há tanto tempo e esta manhã... Tenha calma, Tenha calma, Dora Não se preocupa Mandei um recado para Charlie Gordon E ele vem? É claro Nós trabalhamos juntos muito tempo Ele vem sim Não se preocupa Dora, vai para cá do Judiu o orço enquanto estou fora Não, não é preciso Eu quero que vá Sam Toma cuidado Se acontecer alguma coisa Não se preocupa Não vai acontecer nada, não Eu vou trazer Beck comigo na volta Ué Cadê o resto do pessoal? Só que eram vocês? Pois é, Sam Só nós é que aparecemos Só sabe o que mata o seu texto Claro Claro eu Eu compreendo Sam Esse é bem Vogel Batetor de San Antônio Senhora Bexton Espero poder ajudá-lo Obrigado por ter vindo Dora Pode Charlie Gordon chegar? Diga que estamos esperando ele nas pedras Tá bem É então Veja É... é Charlie Gordon Sim senhor Sim senhor Eu sabia que ele não se negaria Eu disse Eu disse É o meu amigo Charlie Aquele lá não é Charlie Gordon Nem é ninguém que mora aqui por perto O que é você? Ezequiel Smith Delegado de polícia O que é que você disse? Ezequiel Smith Delegado da polícia americana Estou procurando Estou procurando Sam Pexton Já encontrou Eu vim de Abilene Cadê Charlie Gordon? Ele não vem Me mandou no seu lugar Me mandou no seu lugar Quem mandou você descer do cavalo moço? Deixa eu entender direito Diz que Charlie Gordon não vem E mandou você no lugar dele? Exato Eu vim de Abilene Eu não posso acreditar Charlie era um dos melhores oficiais do exército confederado Me mandaram em... Eu fazia outra ideia dele Ele também mandou esse bilhete pro senhor Sam O portador desta carta é Ezequiel Smith O melhor rastreador e agente que conheço A não ser eu Não ligue pros modos dele Não consegui modificá-los Eu mesmo teria ido nesta sua hora de aflição Só que estou doente Não posso viajar Seu amigo Charles W. Gordon Chefe de polícia Que é que ele tem? Tiro na barriga Quando trazia Billy Williams Ninguém mandou você descer do cavalo moço Mas se eu descer... Tô comi por do que pensou? Saia do meu rancho Antes que eu te mande pro seu lugar Acho que o chefe se enganou, senhor Paxton Ele pensou que o senhor queria achar sua menina Senhor Smith Dora Senhora Espere um pouco Sam Sam Não importa quem é este homem Eu só sei que Beck está perdida E Charlie Gordon mandou este homem para encontrar ela Quero minha filha de volta Quero minha filha de volta, Sam Quero Beck de volta Vamos procurar ela Vamos procurar ela Ações 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 Sámen não vai encontrar nada. Já sabemos que foram aqueles desertores. Estão perdendo tempo. Dora Kerton. É inútil, Sámen. Cê sabe. Dora Kerton. Tem o direito. É minha. Onde encontrou? Na colina, Sra. Prexton. Sei que isso pode parecer uma pergunta idiota, mas... Por que tem tanta certeza que foram os soldados que... É uma pergunta muito inteligente, né, pessoal? Por que o filho de Sam disse que foram soldados? Eles levaram alguma coisa? Nossa, Beck. Essas perguntas idiotas impedem a gente de encontrar ela. Levaram todos os nossos cavalos e toda a comida que tínhamos. Alguma coisa de dentro da casa? A Sra. A Sra. Sabe? Joias, dinheiro, armas, talvez vestidos. Não. Eles não levaram dinheiro. Eu não tenho joia. A não ser o meu broche. Mas essa caixinha estava sumida. O senhor ouviu alguma coisa, Sra. Pexton? Um soldado. E meu filho se esvaiu em sangue. Sra. Pexton. Índios roubaram sua filha. Índios? Em pones ferrado? Rá! Gomaxes ou Apache? Se foi Gomaxe, deve ter roubado pro deserto. Se foi Apache, deve ter roubado pro México. Pra vender os cavalos que roubaram e talvez sua filha também. Há mais de dois anos que não aparecem índios por aqui. Você já ouviu falar que algum homem branco roubou tanta comida e tanto cavalo? Deixando tanto dinheiro e levando uma caixinha de pó que nem sabia abrir? Não faz diferença quem roubou. Nós vamos pegar eles, é só. Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu iria parar aqui Rocky Bluff? Por quê? Bom, se eu fosse um índio E eu não sou Preferia ver do alto quem se aproxima Não te passo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora sabemos onde conseguiram os cavalos ferrados e o uniforme que viu Aconteceu a menos de uma semana Quantos calcula que foram? Sete, oito, não mais que isso Pelo jeito eles tem muito que vender agora Passado tanto tempo, será que ainda pode seguir o rastro daqui? Talvez Não daqui, senhor Pexton De Rocky Bluff Para onde vamos Ainda falta muito para alcançar a bandeira Tá bem Rocky Bluff Não vai deixar esse índio negro dirigir a gente, vai? Só tem um homem dirigindo esse grupo dele E sou eu Tá vendo alguma coisa aí, Cleide? Ah, meu senhor Ei Que isso? Encontrei uma coisa, senhor Pexton Pode ser um pedaço de vestido Ed Beck A mãe dela fez esse vestido Passaram por aqui na certa É Bem por aqui Foi uma sorte De fogo eu ter achado esse pedaço de pano, não é? É Pois sim Boa Esse jasto Eu gostaria de saber que nós estamos perto Oh Tio Pexton O que foi agora? Estamos perdendo um ou doisinho de cada milha que passa Tem certeza? E acho que já vamos saber por quê Estamos perdendo tempo aqui falando Acho que está na nossa espera logo ali Bem perto Eles não podem ser muito Estamos calmo deles fácil É, para que vamos arriscar? Vamos, meu Vai na frente Espera aí, Sam Por que não o preto? Para que arriscar um de nós? Deixe-lhe ir Não se perde nada se pegar em ele Tom, mande seu homem para lá Vai, Volga Não se perde nada se pegar O que é isso? 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 Bom, talvez eles esperem a vinda dos outros, mas podem estar protegendo os que estão partindo. O que quer dizer com isso? O que é 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 isso? O que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? nós não podemos seguir eles até o México. Mas eu posso. Vamos pessoal, vamos indo. Ô senhor, você está pedindo demais. Quê? Sam, que mais podemos fazer? Glenn e Bogler mortos e os outros não tem a menor chance. Eu vou voltar. Pelo que eu me lembro, tem uma unidade do exército estacionada a oeste da cidade no lugar chamado Tuca. Fica na fronteira. Eu conheço o capitão comandante. Vai ser uma caminhada dura, mas vamos chegar ao meio-dia. Eu lamento, Sam. Resultado da noite passada? Uhum. É. O que é isso? É. 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 Oi capitão. Oi delegado Smith. Prazer em vê-lo. Igualmente. Esse é Sam Paxton. Ele precisa de ajuda para encontrar a filha. Sua filha? Rapitada pelos índios. Ficamos presos no cânion a leste daqui enquanto eles cruzaram o rio para o México. Precisamos de ajuda. Muito. Lamento, Sr. Paxton. Vai ser difícil. Por quê? Se ela cruzou o rio, não podemos fazer nada. Como não podem fazer nada? Ela é uma moça branca. O que vamos fazer? Pra sentar enquanto eles fogem? Sr. Paxton, não tenho escolha. Se nós entrarmos no México por qualquer motivo, pode ser considerado um ato de guerra. Sabe o que pode fazer com o seu ato de guerra, poço. Obrigado, Sr. Assim, olha. Sabe o seu ato de guerra. Preciso de um risco. É, eu também. Whisky. Pra você. Pra nós dois. Não servimos eles aqui. Ei, tá vendo isso aqui? É delegado de polícia. Não interessa o que ele é. Não servimos eles. Como é? Quer o risco ou não? Isso é muito velho pra mudar. Esse não é o cavalo mais bonito que eu já vi. Mas você escolheu. Toma. Pra cobrir a perda do outro cavalo. Isso deve dar. Não, obrigado. Que que há? Eu estou devendo. Não deve nada. Quê? Acho que agora o senhor só tem eu, senhor Pexton. Ou o senhor vai atrás dele sozinho. Eu poderia ir com o senhor, é claro. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de ir pro México. Não, não tenho. E se eu fosse, não podia ir como homem da lei? Não, não podia. Eu não aceitei o seu dinheiro. Por isso não sou seu escravo. E é claro que eu não sou seu amigo. Por que que o senhor não me diz? O que que eu sou? Eu nunca vi nada igual a você. Seja eu que for, o senhor vai ter que me pedir. Porque a autoridade do chefe Gordon sobre mim termina aqui. E agora? Vai me pedir? Só em cima do seu cadáver. E o cadáver da sua filha? Vai o seu carro? Do que você vai? Do que rumo? Não para da salão. É para fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O dia seria meu filho, o dia 17 de bairro. Vamos lá. Você sabe algo? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe, Paxson? 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 Eu não. É do mil. E daí? É o dia que eu presto meus respeito. Presta seus respeito? Bom, para os que acreditam, é o dia do senhor. Ah, não. Espere, espere. Essa é uma pista fresca. É só a gente cavalgar umas duas horas e conseguimos pegar eles. Olha para o que vamos fazer. Vamos precisar de toda sorte possível. Vamos, Paxson. Que diabo? Ei! Seu chapéu. Você quer sua filha de volta, não quer? Claro. Então pede a ele. Vamos, reza. Ele não morde. Vamos. Bom dia. Deus. Senhor. Onde estiver. Eu não sou nada, nunca quis ser. Se eu errei, eu peço desculpa. Sempre procurei fazer o melhor que pude. Mas sei lá, eu sempre acabo comendo poeira. Mas não desta vez. O senhor levou meu filho. Não leve Peck. Se levar, vai matar Dora. Eu sei que ela nunca pecou contra o senhor. O senhor. Não comprometerei de vós de direito. Vou mudar. Mas se o senhor fizer isso. Me devolver minha filha. Eu juro pelo inferno. Desculpe Deus. Eu vou tentar. O senhor. 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 Os negócios urgentes. Estão na vontade do senhor? O senhor pode estar certo que sim. Quando. Vocês chegaram. Eu fiquei curioso. Vocês parecem com os que serviam o homem mau. A praga do meu país. O homem chamado É o Grande. É o grande? Charlie Gordo. Perseguiu ele até o México. Ele vem lá das montanhas armed às cinco ou seis horas daqui. Ele vem sempre, zomba do salvador, faz pilhagens, afasta os que encontrariam santuário aqui. O senhor sabe onde fica esse lugar? Pode nos guiar até lá? Ninguém volta do inferno, vocês dois mongerão. Padre, pode nos levar lá. Leva. Padre. Essa é a cidade dele, não sobrou ninguém. Obrigado padre. Deus esteja convosco, filhos. De certo nos encontraremos no céu. Vamos descer para ver de perto. Vamos. Então, acho que a sua filha está lá? Aquele guarda não está lá cuidando das galinhas. Olha, se eu conseguir chegar na cabana, eu posso correr para o outro lado. Você está louco. Não conseguiria andar nem um metro. Você tem alguma ideia melhor? Não. Nessa eu não entro. Ah. Não, não. O uísque. Não, mas o uísque. Não, obrigado. Ô, amigo. Você pode me dizer onde eu posso encontrar é o grande? Como é que é? Queria saber onde encontro o grande. É muito perigoso fazer essa pergunta nessa cidade. Ele está à procura de gente. E eu tive um problema do outro lado. Estou precisando de uma base. Escuta e presta atenção. Eu vou acabar de beber. Quando eu terminar, não quero mais ver você por aqui, ouviu? É, eu ouvi. Você sabe onde eu posso encontrar o senhor El Grande? Ei! Não faz isso, moço. Sou muito nervoso. E eu só estou querendo encontrar o senhor El Grande. Por quê? E aqui deva essa honra. Você é El Grande? É o nome com que fui gentilmente agraciado pelos nativos desta ilha. Eu pessoalmente prefiro Barnes. Roger Barnes. É, você é diferente do que eu pensei. Eu quero dizer, senhor Barnes, é que eu ouvi... Sim, sim, sim. Eu já sei o que ouviu. Agora posso saber por que nos honra com a sua presença? Eu sou do que o senhor está precisando de mais gente. Se tiver, pode contar comigo. Entendo. Sim, entendo. E você acha que se qualifica como membro do nosso grupo? Sim, senhor El Grande. Sabe, eu me meti numa encrenca com agente da lei, do outro lado do Rio. É mesmo, do outro lado. Agente da lei. Que interessante. É, ele andou me seguindo muito tempo, mas eu acabei deixando ele no mato, lá do outro lado. Seu índiozinho negro, sujo, miserável, ordinário, eu vou acabar com a sua raça? Senhoras e senhores, por favor. Detesto violências aqui. É o agente que você deixou no mato? Que? Agente? É, agente da lei. Segure ele. Eu vou revistar os moços dele. Tá vendo? Olha a prova. É o sujo do polícia federal. Me perseguiu lá do Texas e veio até aqui o México. Seu polícia sujo. Deixa eu já. Passa com você da tudo. É a nossa única chance. É o que vou fazer. Você pode parar quando quiser, nenhum amigo seu está olhando. Parem! Parem! Tranquem! Aquele! Ei! É óbvio que você é unanimemente aceito. Puxa, é bom ouvir isso, Sr. Elgrante. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Opa! Você talvez possa beber isso o dia inteiro, mas eu estou ficando meio tonto. Ora, agora eu pago. Não, não. Obrigado. Não, Sr. Eu acho que está na hora de eu tomar um pouco de ar. Não, não. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Com licença do Olavo. Então? Vê sim. Acho que eles vão vender as garotas à noite. Nós vamos ter que correr para salvar elas. Quanto antes melhor. Ok. Vai aos cavalos e eu vou buscar sua filha. Espera aí. Isso é comigo. É melhor avisar, senhor Tex. Lá tem mais três além de Beck. Eu acho que não podemos levar só a Beck. Deixando as outras lá, não é? Mais três, é? Então é melhor guiar seis cavalos. Anda. Isso. Então? É muito difícil. O que é que é que é que é o seu pai? É muito difícil. Agora nós não temos tempo. Vamos, Júnior, de pressa. Vamos sair daqui. De pressa, vamos. Vamos de pressa, Júnior. De pressa. Vamos lá. Vamos de pressa. Olha, Smith. É o grande que nos pega daqui a 100 anos. Eu vou ter que manter eles ocupados. Nós dois faremos isso. Peck, está vendo aquela trilha ali? Eu quero que vocês rumem para o norte. A quatro ou cinco horas daqui é uma missão. Encontramos vocês lá. Mas, pai. Nada de pai nem menos pai. Vamos, de pressa. Vamos indo, vamos. Vamos embora. Vamos. Beleza. Se a gente conseguisse cinco minutos. Está certo, Júnior Peckster. Eu consigo cinco minutos. Ei. 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 Tenho uma licença de eu jogar. Será um prazer. Uma. Você que fala. Antes eu preciso saber. O Flash ganha do Fuland ou é o contrário? Ei. Ernest. 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 Ele espantou os cavalo. já era tempo O que é isso? Vão que vem meninas, vão! Vão, depressa! Pode, é melhor vir com a gente. O bandier é o grande bem vindo por aí. Não meu filho, eu nunca fugi deles antes. Vão com Deus. Pode, o senhor também fique com Deus. Vão, depressa! Vão, depressa! Vão, depressa! Vão, depressa! Deixa as moças descansar um pouco. Assim que a gente sair desse escampado, a gente descansa. Olha, continue olhando, sim. Porque eles não demoram a chegar aqui, na serra. Nós vamos na frente. Pai, esse homem com você, ele é amigo? Sim. Ele é amigo. Ele é amigo. Então, vamos nós. Eles vêm vindo aí atrás. Quantos? Todo mundo. Escuta, eu posso parar eles aqui e vocês vão indo. Nada disso. Eu vou ficar. Você vai levar as moças para a fronteira. Sr. Paxton, que chance o senhor acha que eu tenho chegando ao Texca com um grupo de mulheres branca? O senhor quer ir, por favor? É aqui. Há duas milhas daqui, a leste. Há uma estrada que leva vocês para Tuca. É lá que é um quartel. Assim que vocês chegarem lá, peça reforço. Até pressa. Anda logo. Você devia estar chegando a Tuca. Achei que era melhor eu voltar. Assim dava para as garotas mais tempo. Foi o que você pensou, não é? Foi o que eu disse, não foi? Agora a cara é sabão. E continua a atirar. Ele já te viu que está chegando. Vamos ver se saímos daqui. Sr. Paxton, são as palavras mais lindas que eu já ouvi. Parem de atirar. Parem de atirar. Eles estão fugindo. Peguem os cavalos. Parem de atirar. Parem de atirar. Parem de atirar. Parem de atirar. O que é isso? 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 O que é isso?